A gente vivia na nossa utopia, yeah Mas cê me deixa sem graça Brinca com o meu coração e isso é trapaça Lembra a noite toda, nós fazendo fumaça Sempre fico mal quando o efeito da cachaça passar Fala a verdade pra mim, eu quero o pin Tão difícil aceitar o fim, por isso eu vim Pra regar esse nosso jardim Quero teu sim, fica tudo green Estou aqui, sem saber E é na nossa utopia, yeah Mas cê me deixa sem graça Brinca com o meu coração e isso é trapaça Lembra a noite toda, nós fazendo fumaça Sempre fico mal quando o efeito da cachaça passar Fala a verdade pra mim, eu quero o pin Tão difícil aceitar o fim, por isso eu vim Pra regar esse nosso jardim Quero teu sim, fica tudo green Estou aqui, sem saber O que falar Pra minha vida vou